Nós estamos aqui para agradecer a presença das mulheres que foram homenageadas hoje. São 12 anos de homenagem às mulheres da comunidade que tem um trabalho desenvolvido na própria comunidade que tem uma relevância. Então essa homenagem é uma iniciativa do Grupo da Terceira Idade que busca fazer esse reconhecimento. E aí se destacam as pessoas que tem um trabalho na educação, na área social, na área da cultura, no comércio, nos comerciários. Então tem todo um critério de seleção para essas pessoas para que elas possam ser homenageadas. Então é um reconhecimento que o SESC faz com muito carinho, com muito zelo. E que a cada ano a gente vai buscando mais 10 mulheres para essa festa. Então nós tivemos aqui a presença das 10, uma festa muito bem organizada, muito bem participada pelos familiares das mulheres homenageadas. E foi uma festa que elas mereciam, um reconhecimento justo que todas elas merecem. Agradecer também àqueles que ajudaram direto e indiretamente no evento, não é verdade? Nós tivemos o apoio da Secretaria de Cultura, de Educação, tivemos o apoio da Associação das Mulheres Iguatuenses. Então, principalmente do Grupo da Terceira Idade do SESC.